Pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar O povão já percebeu que o 36... 0 a 10, candidato. Qual a nota que o senhor dá para a gestão do prefeito Edvaldo Orlando Ajunho da qual o senhor faz parte? Eu daria a nota 7. Nota 7. Se você quiser, a minha resposta é essa. Nota 7. Todos querem experimentar um novo modelo de gestão. Não existe isso. O que foi que falhou no projeto da mudança dentro da prefeitura de São Luís Sendo que os atores que estão lá hoje sabiam o que iam receber porque faziam parte da gestão anterior O que não teve na administração do prefeito João Castelo? Qual foi o problema que está tendo hoje e não teve naquela época? Greve de professor? Problema nas ruas? Não quero ser prefeito para fazer tudo o que condena Nós não vamos no Senado achar que vamos resolver todos os problemas do Maranhão Do jeito que Edvaldo Orlando não consegue resolver todos os problemas de São Luís Do jeito que Flávio Dino não vai resolver todos os problemas do Maranhão Nós precisamos do seu voto Tchau 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 Tchau, tchau.